Salve turma, sejam bem-vindos a Justana Guada para mais um vídeo de palpite e análise aqui em nosso canal. Palpite para a luta principal do UFC que acontece amanhã, onde teremos o brasileiro Edson Barbosa contra o Giga Shikashi. Uma luta que promete ser eletrizante. Mas antes de trazer meu palpite, queria pedir para vocês, se você ainda não é inscrito em nosso canal, faça sua inscrição, deixe seu like e fortaleça aqui junto com a gente. Vamos lá para o meu palpite. Edson Barbosa e Giga Shikashi. Por que essa luta promete ser tão eletrizante? Por que a gente espera tanto essa luta? Exatamente e simplesmente porque se trata talvez dos dois strikers mais técnicos, mais duros da categoria ou talvez do UFC. São dois caras que tem uma história incrível dentro do kickbox, do Muay Thai, que tem a sua essência no striker e para piorar toda essa análise, são dois caras que se assemelham muito. Se assemelham fisicamente, os dois têm uma estatura muito parecida, são talvez um dos dois maiores ali da categoria. São dois caras que se assemelham tecnicamente, precisam de espaço para trabalhar o seu jogo, chutam muito bem. Os dois têm belos nocautes dentro da organização e na carreira. Então assim, é um jogo que são dois caras que é fogo e pólvora ali, muito bem casada a luta. Eu acho que nenhum dos dois vão tentar colocar essa luta no chão, os dois vão tentar manter o seu jogo em cima, tentar fazer o melhor tempo, a melhor distância ali para tentar encaixar o seu jogo. Aí que está a análise para ver quem é que vai conseguir fazer essa jogada, esse espaço, essa distância, quem vai conseguir encontrar. E meu papel está aqui para tentar analisar quem é que tem vantagem em que. Vamos lá, eu vou trazer logo a vantagem do Edson, eu acho que o Edson bate mais pesado. O Edson tem uma mão, o Edson não larga golpe para marcar, não larga golpe para tudo que o Edson bate vai doer em você. Se ele acertou sua perna, se ele acertou a sua guarda, ele vai te machucar. O Edson bate para derrubar qualquer momento, qualquer golpe, o Edson vai te minar, vai te machucar. E não importa que round seja, o Edson vai estar batendo, mesmo cansado, o Edson tome belos nocautes, inclusive no segundo, terceiro round, mais para frente, o Edson consegue encaixar grandes golpes. Até quando o adversário está mais cansado, o Edson consegue tirar uma carta da manga, isso é um belo nocaute, o seu punch não diminui a intensidade. E eu acho sim que o Edson ganha vantagem em cima em relação ao punch, eu acho que o Edson bate mais pesado do que o Giga, porém eu acho que o Giga tem uma movimentação um pouco melhor. Eu acho que o Giga consegue se mover mais, ele consegue se... Não que o Edson não tenha isso, eu estou tentando tirar os detalhes de cada um. Então, assim, eu acho que o Giga consegue se mover um pouco mais, eu acho que o Edson vai ter que caçar mais o Giga. Assim, os caras são tão semelhantes, eu acho que até as defesas dos dois são semelhantes. Os dois pecam muito e sofrem muito quando o seu adversário vem para cima pressionando, os dois sentem porque precisam de espaço para trabalhar. E esse não é o intuito, acaba que não é o jogo dos dois irem para cima, agredir. Eles precisam desse espaço para encaixar seus chutes, para encaixar suas mãos, para fazer as combinações, eles precisam de espaço. Os dois trabalham dessa forma. Então, quem é que vai andar para frente? E eu acho que o Edson tem mais jogo para andar para frente. Porque o Edson até tem a possibilidade, acredito até que não aconteça isso, mas o Edson tem a possibilidade de botar a luta para o chão, o Edson tem a possibilidade de empacatar a perna, jogar essa luta para o chão e fazer o trabalho no chão, que eu acho que o Edson tem um pouco de vantagem ali. Apesar do Giga ter uma guarda ali ofensiva, consegue se defender de algumas formas, mas eu acho que o Edson tem vantagem nessa questão da queda, da transição. Mas esqueça, eu acho que isso não vai acontecer, eu acho que essa luta vai ser exclusiva na trocação e quem tiver o melhor espaço, quem saber fazer, encaixar o melhor seu jogo, melhor sua mão, vai vencer essa luta. Luta muito apertada, nas casas apostas, essa luta está muito parelha, mas eu vou dar aqui minha vantagem para a mão pesada, para a trocação, as machadadas, as minadas do Edson Barbosa. Eu acho que eu vou na resiliência do Edson, acho que o Edson é mais cascagossa, mais experimentado, enfrentou melhores atletas, melhores ranqueados, enfrentou os medalhões. O Giga vem subindo agora, enfrentando os melhores, o atleta mais bem ranqueado agora vai ser o Edson que ele vai enfrentar. Então, eu vou botar o meu jogo, meu palpite, como eu falo aqui, a merenda das crianças, vou botar, vou apostar no brasileiro Edson Barbosa, na sua mão pesada, na sua experiência de ter enfrentado maiores lutadores. Então, eu vou aqui, vou opinar, bater em cima, vou numa decisão unânime para o brasileiro Edson Barbosa. E você, qual a sua opinião? Deixa aqui seu palpite, deixa aqui o que você espera dessa luta, tenho certeza que vai ser um lutão. É um evento que promete, teremos grandes lutas amanhã, não só a principal, teremos grandes lutas, e ainda teremos outros eventos, temos o evento do domingo, que eu vou trazer o meu comentário aqui, onde teremos o Jake Paul contra o Tyro Woodla, a luta aí, aquela luta, luta show, né? Eu vou trazer o meu comentário também para essa luta. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, deixe seu like, fortaleça aqui com a gente. Taremos novidades, se você está acompanhando o nosso Instagram, você viu que a gente vai trazer a transmissão ao vivo do Demo Fight em nosso canal, aqui no Ajustando a Guarda. Então, se você não é inscrito, não perca tempo, faça a sua inscrição, que teremos um grande evento ao vivo, aqui no dia 25 de setembro. Então, fique aqui com a gente, fortaleça, ok? Esponto com você. Fique com Deus, até o nosso próximo encontro. Ouça!